Oi, meu nome é Jorge Antônio, sou acadêmico de medicina da UPAP e normalmente funciona meu segundo semestre. Estarei falando um pouco sobre encefalite para vocês. A encefalite geralmente é provocada por uma infecção viral, mas também pode ter outras causas, como infecção bacteriana ou infecção parasitária. Abordarei em específico a encefalite herpética, causada pelo vírus da herpes simplex, que tem uma predileção pelo lobo temporal do nosso cérebro. A encefalite herpética é definida como um processo inflamatório agudo do parêntima encefálico, causando um tipo de encefalite rapidamente progressiva e fatal, que acaba causando 70% das mortes de todos os pacientes que não são tratados em 7 ou 14 dias. Podem apresentar sintomas como febre, convulsões, perda de movimento, sensação ou função no local específico do corpo, e o mais específico da encefalite herpética, que são as convulsões. E para realizar o diagnóstico, o médico deve pedir exames complementares, como o exame de licor. O licor, no caso, é o líquido céfalo-requitiano, que estará alterado caso o paciente tenha a encefalite herpética e apresentará até mesmo o DNA do vírus. E também uma ressonância magnética do crânio, que mostra alterações em um dos lobos temporais. E, se for necessário, um eletroencefalograma, que é um exame que registra a atividade cerebral, que também demonstra os sinais da doença. E minha referência bibliográfica foi retirada do artigo As Encefalites Herpéticas, Encefalites Produzidas pela Família Herpes, do Dr. Ronaldo Salamano e da Dra. Sara Lely. As Encefalites Herpéticas As Encefalites Herpéticas